Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e galera, começando mais um vídeo Galera, esse vídeo, pra falar a verdade, pera aí, deixa eu só tirar aqui o fone, aí É... esse vídeo aqui, basicamente é um vídeo muito, mas muito aleatório É... estou pensando em trollar o Ítalo porque tipo, já tá muito tarde E... meu, não sei o que eu vou falar pra ele, mas eu acho que eu vou falar alguma coisa da Amanda Porque eu vi nos comentários aí, que vocês colocaram, de trollar ele, tipo... Sei lá, eu vou falar pra ele que eu fui atacado, é... pela Amanda e tal Nem sei se ele tá em casa galera, eu só sei que eu tô chegando agora em casa, no condomínio Vou pegar o celular aqui pra vocês verem que eu não tô zoando Olha a hora que é 11h39 da noite galera, 11h39 da noite Eu tava gravando um vídeo, hoje pra vocês, logo de manhã Era umas... 6h da manhã Porém tipo, a bateria da câmera tava acabando Eu só gravei o comecinho, dentro do condomínio e tal E amanhã então eu vou tentar gravar pra vocês Esse vídeo aleatório Que eu tava tentando querer gravar hoje Mas se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral Que isso daí ajuda bastante o canal a crescer, beleza galera? Então tipo, eu vou tentar trollar ele de alguma forma É... falando que a Amanda me atacou e tal Então eu vou chamar ele, ver se ele tá em casa né Porque geralmente ele sai Ou tá dormindo Mas... Enfim Eu vou tentar trollar ele Porque trollada foi muito bem Vocês curtiram bastante aquele vídeo que eu falei que engravidei uma menina Aquele vídeo foi muito louco mano Mas enfim Eu vou cortar aqui, tô chegando aqui no condomínio Vou passar pela portaria E aí eu volto com vocês daqui a pouco, beleza? Valeu, falou, xiii Até daqui a pouco Galera, entrei aqui no condomínio já É... Então tem que dar uma caminhadinha Caminhadinha, zinha, zinha, zinha E... Putz mano, deixa eu desligar o fone aqui de novo Senão pode dar copyright Aí fitwap me quebra as pernas Mas enfim Já pensei aqui Enquanto eu tava vindo pra cá Caraca, velho, é um morcego Ou não é um morcego, não sei É... Tava pensando aqui, então Espero que ele esteja em casa Pra conseguir trollar ele E... Meu Deixem muitas Mas muitas É... Trolagens aí nos comentários Porque eu leio Eu leio Às vezes eu não curto Eu não comento Porque tipo A grande maioria das pessoas Tipo Sabe que tipo Minha vida é muito corrida É... Eu não tenho tempo Que nem agora Eu tenho que editar um vídeo pra amanhã pra vocês É... É bem provável que Hoje é sexta Bem provável que esse vídeo saia amanhã Que seria Um sábado Agora Então... É... Se não sair Vai sair no domingo Ou outro dia aleatório Não sei Mas... Tipo Tem que chegar Tem que gravar mais vídeos pra vocês Pra editar ainda Acordar cedo de manhã E... Como amanhã é sábado Amanhã não dá pra editar no serviço Então tipo Já quebra as pernas Ou eu almoço ou edito Então tipo Tem dia que eu nem almoço Aí quebra as pernas E eu estou escutando um barulho De um carro bem conhecido E... Eu acho que é De senhor Italo Matheus Não sei Mas... Enfim Vamos ver aqui Vou conversando com vocês Mas eu escutei um barulho bem parecido Pode ser que seja Pode ser que não seja Enfim Ah... Como eu estava falando pra vocês Meu Deus mano Como eu estou enrolando nesse vídeo Bem provável que eu vá cortar Algumas... Muitas partes Mas... É É Vamos ver a aceleradinha Eu acho que é Italo Não sei se no vídeo dá pra escutar Mas o carro dele está fazendo muito barulho agora Enfim Depois eu corto essa parte É... Então Eu vou trollar ele Falar que a Amanda me atacou Enquanto eu estava vindo para o condomínio e tal Eu vou... Eu tenho um machucado aqui Que tipo É e não é recente Então tipo Ou vou falar que ela me mordeu Alguma coisa assim do tipo Eu vou meter o louco galera Eu vou meter o louco E... Vou falar pra ele Com certeza ele vai ficar em choque Com essa trollada E... Mano Nossa Você está maluco Ele está muito ferrado Né meu irmão Eu vou descontar tudo galera Eu vou descontar tudo Que ele já me fez Do Crê Isso Que o Crê Isso virou meme Hashtag Crê Isso Coloquem aí nos comentários Pra quem está vendo o vídeo até aqui E... Mano ele está ferrado Ele está ferrado Mas enfim galera É... Não, não era Italo Matheus Parecia Senão já estava aqui já E... Mano Vamos ver o que que dá Beleza Já enrolei muito aqui Estou ficando cansado Estou com vontade de cagar Eu falo mesmo Estou com vontade de cagar galera E... Estou me acostumando com a câmera aqui Eu vou comprar um outro celular Porque o celular que eu estou É do Thalak Do Senhor Italo Matheus Que ele me emprestou Porque o meu está aqui na parede É... E vou pegar um celular melhor Porque... Essa câmera aqui Ela é boa pra caramba Mas... É ruim porque não dá pra ver O que eu estou gravando Às vezes eu posso estar gravando cagado Mas eu já acostumei Então... Estão vendo que eu estou morrendo Tipo... As casas bem bonitas aqui ó De manhãzinha Dá pra ver muito melhor Com a qualidade da imagem Não que ela não seja boa Mas... É... A qualidade do outro celular Que eu vou querer pegar É muito melhor E tem flash e tal Então mano... Só vem Só vem Ano que vem Metas novas aí Enfim Tem coisinhas novas Que vocês tem que saber aí Tem pessoas novas aí Que vocês também tem que conhecer Ah, zoeira Mas é verdade É... Eu tenho certeza que Vai dar tudo certo Ano que vem É ano de explodir Voltar com o canal Já estamos voltando aí Estou gravando pra vocês aqui Mano que felicidade De voltar de gravar Vocês não tem ideia Mas... É isso mano Agora Vem a rua matadora aqui Vocês não tem ideia Todo dia eu faço esse trajeto Quando eu não venho de Uber Ou quando a gente não... Não se tromba Eu e o Ítalo Em algum lugar É... Mas enfim Eu vou cortar aqui Porque se eu gravar E subir a rua O vídeo já vai ficar muito grande E outra Eu vou borrar Porque essa rua aqui Ela é matadora Tipo a gente mora lá No final dessa rua Então vocês imaginam A subida que eu tenho que fazer É a caminhada Então quanto mais Eu for falando aqui Mais eu vou cansando E eu vou perdendo fôlego E aí eu sou sedentário Eu não sou mais atleta Eu não sou um cara atlético Posso ser magro Mas não sou um atlético Mas enfim né Vou cortar aqui Porque né Tá cansando Beleza? Valeu? Falou E até daqui a pouco Galera é o seguinte mano Cheguei em casa aqui O senhor tá lá que não tá Então não vai dar pra fazer A trollada Tipo O carro dele não tá ali Aqui tá aberto Mas Ele não tá Eu vou ligar a lanterna aqui Pra vocês verem Que eu não tô zoando Não tem nada aqui Aqui tem um tapete estranho E tal Eita pega Fez uma bagunça aqui Aqui também Enfim É Ele não tá aqui mano Então tipo a trollada deu ruim Então Desculpem mano Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo Mas o engraçado é que tá tipo tudo aceso Tá tudo aceso Mas ele não tá mano Eu vou lá na frente Pra mostrar pra vocês Que ele não tá aqui Que eu não tô zoando Fechar aqui O dog mal ali Enfim Galera Desculpem É Mas relaxa Que eu ainda vou fazer essa trollada com ele Vou puxar aqui também Só pra questão de segurança Apesar que a gente já tá num lugar seguro Mas Enfim É Basicamente Ele deve ter saído Com certeza Pra tá tudo assim Peraí Deu ruim Tudo isso que música é da hora Mas enfim Se você gostar desse vídeo Não esquece de curtir Comentar e compartilhar Mesmo essa trollada Não tendo dado certo É Eu espero que vocês tenham gostado Da trollada Se você gostou Não esquece de curtir Comentar E compartilhar pra geral Beleza Que isso aí ajuda bastante O canal a crescer Enfim Vamos aqui Vamos ver Que isso cara Que isso Que isso mano Susto véi A trollada não deu certo E Basicamente É isso mano Se você gostou Deixa o like Comenta Compartilhar pra geral Isso aí ajuda bastante O canal a crescer Beleza Muito obrigado Valeu E falou